O que é o projeto do Corredor Verde do Monsanto? E recebeu um agradecimento especial pela amizade desde a primeira hora e pelo apoio na concretização de um sonho de mais de 40 anos agora tornado realidade. Sá Fernandes salientou o apoio que teve neste mandato, apresentou alguns indicadores e lembrou obras emblemáticas que afirma terem contribuído para a melhoria da qualidade de vida dos lisboetas. O meu agradecimento por termos conseguido fazer muita coisa com o único objetivo, que foi prestar o melhor serviço público possível à cidade de Lisboa. Eu vou fazer aqui, é impossível numa hora, que é mais ou menos o tempo que tenho aqui previsto, se calhar vou demorar mais um tempo ou outro, mas vou tentar sintetizar aquilo que é impossível, que é sintetizar o trabalho de quatro anos. Uma vez que as áreas são muito diversas e, portanto, peço também desde já desculpa ser muito sintético na análise de todas as situações e qualquer delas eu tinha muito para dizer. Mas, começando então pelo agradecimento, principalmente aos serviços da Câmara e, enfim, desde as chefias, ao trabalhador, ao cantoneiro, ao homem da oficina, ao coveiro do cemitério, os meus agradecimentos pelo trabalho, porque foram quatro anos também muito difíceis, face à situação económica do país e também à situação com que este Executivo, há seis anos, apanhou a Câmara Municipal de Lisboa, ou seja, com grandes dificuldades económicas e com grandes problemas para prestar aquilo que acho que prestarmos destes quatro anos, que foi o serviço público aos descuentes. O vereador salienta que o trabalho feito é irreversível e está no caminho certo, mas ainda longe de concluído. Por isso, José Sá Fernandes tem vontade de continuar e o balanço ficou marcado pelo anúncio de um novo acordo com António Costa, atual Presidente da Câmara de Lisboa. E é por este trabalho, e foi por este trabalho, para terminar, que já não tem a ver com o balanço do mandato, mas tem a ver comigo. E é exatamente porque eu sinto que este trabalho foi bom, e porque eu sinto que este trabalho foi importante para a cidade de Lisboa. E porque eu sinto que existem coisas que ainda faltam fazer, nomeadamente ver as árvores a crescer, que eu irei propor continuar na Câmara Municipal de Lisboa. E agora, se pelo efeito, irei fazer um acordo político com o doutor António Costa, na próxima segunda-feira, ao meio-dia-meia, porque sinto que... Dina falta o que há algumas coisas. Dina falta o que há algumas coisas. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.